No programa de hoje, vocês vão poder acompanhar uma enquete que a gente vai fazer nas ruas. Como vocês estão vendo, tem encerração, já é noite. Hoje, a gente vai convidar as pessoas a encarar, entrar no cemitério com a gente. Vamos ver quem tem coragem para entrar no cemitério à noite. Vamos ver se alguém vai ser corajoso. Vamos convidar também alguém, a gente vai convidar alguém para entrar dentro de um caixão. Caixão de verdade mesmo, caixão dentro de uma funerária. Vamos ver se a gente encontra alguém corajoso para entrar no cemitério com a gente e para entrar dentro de um caixão em uma funerária. A gente vai conversar também com o dono de uma funerária, que cuida do cemitério, que tem essa profissão um pouquinho diferente. Coveiro, o dono de funerária, é uma profissão que desperta um pouquinho de curiosidade entre a gente. A gente vai conversar com ele, ele vai explicar um pouco para a gente. Não percam, o programa de hoje promete. É isso aí, gente. Vamos lá. Vamos atrás de pessoas de coragem hoje. Vamos ver se a gente acha, né? Vamos lá? Vamos estar subindo a escada aqui, tá? Logo lá em cima tem uns... tem um cemitério. Que é onde a gente vai... Ah, beleza! Fazendo brincadeira comigo, me deixando falando no escuro, é? Estamos fazendo de fantasma já. É isso aí, gente. Vamos lá em cima encarar aquele cemitério, vamos achar alguém de coragem. É isso aí, vamos lá. Andresa, consegui caçar a Andresa aqui porque ela estava fugindo já. Isso antes de saber o que a gente vai perguntar, né? Ela já estava fugindo, né? Andresa, a pergunta é a seguinte. Tem coragem de entrar no cemitério à noite? Não. Não tem? Não. Não, mas isso é real mesmo? Não tem? Não tenho. Tem certeza? Tenho. Não encarava entrar com a gente? Não, não. Pô, mas tá aí, o cinegrafista, tem mais outro. Tenho certeza, mas não tem nada lá. Não, eu não vou. Mas por que o medo? Não sei, mas eu não vou. É estranho. É, né? É. É isso, a gente não conseguiu convencer a Andresa. Tá vendo? Que pena, acho que nós vamos ter que entrar sozinhas hoje. Você tem medo de entrar no cemitério à noite? Tenho. Esse trem de noite e dia. De noite e dia? Ela não entra, é difícil. Não, não me encarava agora, assim, pra entrar no cemitério? Não, nem acompanhado não entra. Não? Nem acompanhado com a equipe toda aqui? Não, não entro. Você aqui é de olhante? Sou. Ok, ela não entra, gente. Não tem jeito. É isso aí, gente. Vamos ver se eu chamo um cara aqui de coragem aqui. O teu nome? Claudinho Rodrigues. Claudio. Tem medo do cemitério à noite, Claudio? Não, não, capaz. Não tem? Não, aqui é um pra quê? Esse é corajoso. Teria coragem no cemitério com a gente? Imagina? Quando? Agora tem que ir. Vamos, vamos. Vamos? Vamos. Gente, não aceitou ir no cemitério, ó. Esse é corajoso. Mas assim, lá no fundo do cemitério? Pois é, pois é. Tem que ser de madrugada, né? Pra ser mais melhor. Ó, o cara é corajoso, tá vendo? Esse vai encarar. Vamos ver, gente. Olha só que coisa fofa aqui do meu lado. Como é que é o teu nome? Renato. Renato, então tu não tem medo do cemitério ou tem? Não. Se a gente dissesse assim, vamos entrar lá no cemitério agora. Tu entrava? Não, não. Então tem medinho de cemitério. Aham. Tá bom, então vai pra aula de violão, tá? Aham. Tá, beleza. Tchau, querido. Coragem de entrar no cemitério à noite? Sozinho não, né? Ah, sozinho não. Não. Mas acompanhando tu entrava? Aham. Eu entrava. E agora tá indo pra aula? É. Se não, eu ia te convidar pra entrar com a gente no cemitério pra mostrar realmente sem coragem. Não, né? Não entrava? Entrava, entrava. Mas tá indo pra aula? É. Tá bom, gente. Então ele escapou bonitinho, porque ele não vai perder a aula pra ir no cemitério. Mas se não, ele ia ter que ir. Vocês viram? A gente conseguiu um candidato homem pra ir, mas pelo jeito ele deu no pé. Sumiu. A gente tava à procura de um rapaz pra ir junto com a gente. Mas vamos ver se a gente acha alguém aqui, não sei. Tá sumindo todo mundo. Tá todo mundo fugindo da nossa enquete aqui hoje. Tá? Tá meio difícil, complicado. Ei, oi, 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 oi. Que legal, olha que moço bonito. Teu nome? John. John. Isso. Se você encararia ir no cemitério com a gente? É, é pensável, mas... Sabe que teve um cara que concordou e chegou na hora e ele fugiu? É, se ele fugiu é porque alguma coisa tem. Então eu acho que eu vou seguir ele de exemplo e vou fugir também. Não, não, não pode fugir. Olhando bem lá pra câmera, assim, bem sério. Tem coragem ou não tem? Fala lá, conta, pessoal. Vou superar meus limites e vou tentar, então. Vai tentar? Vou tentar encarar isso. Infelizmente o Júnior, que falou com a gente de esquinha, amarelou e não vai. Pois é. Mas o John aqui vai. E ele vai encarar muita coisa pela frente. Ele não sabe, mas a gente vai propor pra ele. Eu tenho certeza que ele vai aceitar. Vou segurar ele aqui pra ele não fugir, tá? Vou levar ele garrado aqui. Vamos nessa. Vira, vira, vira. Agora o meu desafio final aqui, pra Mayara e pra Dayana. Mostra aqui, cinegrafista. Mayara? É. Mayara, vocês sabem o que eu vou perguntar? Não. Não sabe? Não. Dá uma olhadinha pra trás, assim. Lá pra trás. Ah. O que vocês veem lá atrás, assim? Cemitério só. Cemitério? É. Então, a pergunta de hoje é essa. Vocês encarariam entrar no cemitério com a gente à noite? Com certeza. Entrariam? Entrariam. Gente, parabéns para as mulheres. Olha só que meninas corajosas. Tá vendo? Tá vendo? A mulherada é corajosa. Entrariam mesmo? Entrariam. Tá, a gente já tem um moço ali que vai entrar. Tá? Aí mais duas que vão entrar com a gente. Então, a hora H é agora. Vamos ver realmente que tem coragem e quem não tem. É agora é com vocês. Chega aqui, moço. Chega aqui. Esse moço aqui, o John, também vai entrar. Tá? Tem mais a equipe, claro, que vai ficar de guarda com a gente aí pra acontecer alguma coisa, tá? Vamos lá? O cemitério tá atrás de nós. Vamos lá? Vai ter coragem. Eu... Eu tô suando assim por dentro um pouquinho só, né? Mas aí eu vou entrar. É... Não vai acontecer nada, gente, tá? A gente só vai entrar no cemitério. E tem mais surpresa ainda. Depois, eu vou fazer outro convite pra eles. O outro convite é um pouquinho pior. Tá? É um pouquinho pior. Então tá, vamos nessa. Vamos entrar. Devagarzinho a gente vai virando assim, tá? Vamos entrando. Começa a escala frio? Começa? Começa a ficar frio? Eu não. A gente já tá aqui dentro do cemitério, tá? Vamos entrando. Um pouquinho de suor, mas isso é normal. É... Até que tudo ok. De fato é tudo muito calmo aqui, sombrio? É. Tudo bem? Tudo bem. Ai, tudo ótimo. Começa a acelerar os batimentos cardíacos. Nesse momento. E eu tremendo. Mãe, eu tô tremendo. Olha só. Capaz. E as duas aqui? Como é que tá? Dá uma olhadinha lá pra câmera, quero ver se estão nervosas. Não, tão menos do que eu. Nossa, o cinegrafista tá... Quase morreu. Bom, gente, agora a coisa começa a piorar um pouquinho. Só um pouquinho. Piorou só um pouquinho. Mas tá tudo bem. Aqui tá um pouquinho mais escuro, gente. E assim, tipo... Eu tenho um pouquinho de falta de ar. Tudo bem aqui? Ai, tudo ótimo. Nossa, que beleza. Bom, gente, aqui agora no cemitério. Como vocês podem ver, as meninas não tão nem aí, né? Não tão nem aí. Deixa eu sentar um pouquinho aqui. John, chega mais aqui. Chega mais aqui. Como vocês tão vendo, elas não tão dando a mínima. Não tem sensação? Nenhum. Se perguntar a mim, é só pra minha cor, já vai trazer, né? É que... Vai que... Algum mortivo... Não, mas é mais difícil, né? E aí, moço? É, eu estou, assim, confesso, meio assustado com o ambiente. E... Mas eu tenho um desafio maior pra ti. Eu acho que eu não consigo. Eu desisto desde já. Desiste? Não, né? As moças são mais corajosas que ele... Não, ele não vai desistir. Eu vou desafiar ele. E ele vai enfrentar... Olha, olha, mostra a carinha dele. Não tem cara de que ele não tem medo de nada, gente. Tá ali, olha ali. Olha ali. Tudo é normal. Mais medo. Mas aqui, tô vendo que já sou eu. Então, agora... É isso aí, gente. Aguarda aí. Dá uma palavrinha com o Fred. Tá? Que é o pessoal... Que é... É, com o pessoal que trabalha aqui no cemitério. A gente vai lá na casa dele. Tá? A gente vai dar uma palavrinha com ele. E eu vou lançar um desafio pro John. Já que ele é corajoso, não tá... Ninguém tá sorrindo, hein? Eu não garganhada, não é? É, mas por causa do close que ele fez antes, mas... Na verdade, sei lá. Agora eu já tenho que mostrar mesmo que o cabra é macho. Vamos lá, gente. Já vi que as meninas aqui têm coragem. Agora ele eu vou levar ele até o final pra ver se ele é macho mesmo. Vamos lá? Vocês tinham escolhido o cemitério? Hã? Vocês tinham escolhido o cemitério? Sai tudo vivo. Fala pra cá. Fala pra cá. Fala pra cá. Fala pra cá. É. Agora... E esse aqui é o cabra macho que vai entrar... Não! Sabe o quê? O nome dele. Ele vai entrar dentro de um cachorro. Não garanto não. Eu posso desistir de uma hora. Ó! Olha aqui, ó. Não desiste mais de uma hora. Vambora! Ah, cadê meu diazeta?